Panelas preparadas com comidas típicas. Tem o vatapá, a maniçoba, galinha no tucupi, galinhada e muitos bolos. Parece um festival de comida, mas não é não. Aqui, as cozinheiras prepararam a comida que será vendida para arrecadar dinheiro para um dos grupos mais tradicionais da cidade, o Mayrabá, 24 anos de história. É um dos únicos grupos aqui em Marabá que tem musical, que tem uma história maior, um envolvimento maior com a comunidade, porque no nosso grupo ninguém paga nada. Nós pagamos com as nossas doações para os membros estarem no grupo, porque na sua maioria são membros carentes. O Mirim são crianças do cabelo seco e o adulto, boa parte, são pessoas do cabelo seco e residentes do PAC, que é o projeto que tem no início do cabelo seco. Na percussão, na dança tradicional da cultura paraense, uma pequena amostra na Praça São Félix de Valoar, que o município sempre esteve bem representado pelo grupo Mayrabá. Em julho, durante três dias, eles organizarão um festival estadual e necessitam de pelo menos 12 mil reais para a realização total do evento. E só com a venda de comidas típicas é provável que não consigam atingir a meta. Embora a gente traga toda essa história, a gente vê que a gente não é muito valorizado. Nós temos 24 anos levando essa história por onde nós vamos, a história da nossa cidade, tentando fazer com que as pessoas entendam que aqui também é Pará. E, dentre esses 24 anos, nós nunca fomos reconhecidos como acho que seria necessário. Enquanto a ajuda e o reconhecimento não chegam, a tradição de mais de duas décadas vai sendo mantida pelos abnegados negados da cultura tradicional folclórica do grupo Mayrabá. Infelizmente, a gente não está encontrando parceiros para fazer esse festival. Então, a gente tem que fazer no peito na raça, né? A gente tem que fazer do jeito que pode. Então, a gente está vendendo comida típica hoje. A gente já sobrevive há muito tempo só de vender comida típica. É a nossa especialidade, né? E agora, mais que nunca, porque nós precisamos de 12 mil reais para custar a alimentação, mais dois mil reais, que foi o som que a gente encontrou mais barato, para fazer esse festival aqui mesmo, porque nós estamos até abrindo mão de palco, porque nós já sabemos que nós não teremos dinheiro para iluminação, porque nós não recebemos o apoio necessário para isso. Na última versão, como eu já falei, nós levamos para Itupiranga, porque Itupiranga deu toda a estrutura para a gente. Mas, infelizmente, nessa versão que o Mairabá está fazendo, a prefeitura de Itupiranga não pôde nos apoiar. E a de Marabá também não está podendo. Nós estamos esperando a resposta de um som e, pelo menos, um camarim para os grupos trocarem de roupa, porque são 10 grupos dançando, trocando de roupa o tempo todo para fazer os seus números.